Olha, hoje, mudando completamente de assunto e falando talvez de um dos temas mais comentados hoje no país, é esse terremoto da Bolívia de 6,8 graus na escala Richter, que fez com que os moradores de São Paulo e de outros estados brasileiros sentissem esse tremor. Eu, particularmente, estava em casa, me preparava para sair para a academia, quando percebi, moro no último andar de um prédio, aqui do lado, no bairro dos Jardins, do lado da Paulista, e eu vi o momento exato em que tudo começou a tremer. Porque naquele momento, é claro, que não dá para você afirmar categoricamente o que está acontecendo. Eu primeiro pensei que fosse a funcionária que trabalha em casa, que tinha mexido no meu armário, ela disse que não, e aí eu me senti um pouco zonzo. Me dá as imagens, por favor, de hoje aqui, eu vou mostrar já já o vídeo que eu gravei lá no meu quarto, para vocês terem uma noção, uma noção do que a gente enfrentou hoje, as pessoas que moram nessa região mais alta de São Paulo, que é a Paulista. Olha aí, o povo todo saiu para a rua, eu não demorei também. Na hora, me tocou o telefone, cinco minutos depois, já estavam me falando que teve esse terremoto na Bolívia, que podia estar sendo sentido em São Paulo. Peguei meu cachorro, peguei o remédio dele, que é crônico, minha funcionária e falei, vamos embora, e descemos a escada de emergência, porque afinal de contas, você não sabe o que vem por aí, olha. Tá vendo? Esse é o tremor, e a pessoa gravou já, até pegar o celular e se dar conta que está acontecendo algo diferente, começar a gravar, demorou um pouquinho. E esse momento, que o lustre, que a lâmpada estava balançando ali, ou seja, já fazia algum tempo, quer ver? Vem para mim, por favor. Vou até mostrar, deixa eu tirar, botar meu microfone aqui. Olha o meu braço, como ficou do desespero, quando meu cachorro viu os moradores do meu prédio descendo. Você segura os seus hormônios aí, mulher. Olha como ficou meu braço. Quer ver? Dá imagem. Eu vou mostrar já, já, como ficou. Olha aqui. O meu cachorro desesperado arranhou meu braço inteiro quando viu. Olha isso aqui. Tá dando pra ver ou não? Dá, né? Olha aqui, Percival. Meu braço inteiro arranhado do desespero do meu cachorro, quando viu as pessoas em pânico descendo as escadas na hora desse terremoto. Dá o vídeo de casa, por favor. Pode deixar meu microfone aberto. Reparem no balançar do cabide, no balançar dos cabides, que eu tentei fazer o mais semelhante possível da hora em que tudo aconteceu. Tá aí o meu vídeo? O vídeo que eu gravei em casa? Então pode pôr no ar, por favor. Cadê? Ah, pode abrir o áudio. Olha isso. O Jardins, bem pra cá, duas ruas pra cá, já é a Avenida Paulista. Então é mais ou menos nessa altura de 16 andares, né? Contando com um saguão lá de baixo. E o primeiro lugar que eu vi, que eu achei que tinha alguma coisa estranha aqui em casa, foi exatamente essa parte aqui do guarda-roupa, que eu tava me trocando pra ir pra academia, e essa porta tava aberta. Eu vou mostrar exatamente como os cabides estavam quando eu percebi que tinha alguma coisa de errado. Tava assim, olha. Sem brincar. Se conta pra alguém, isso daí parece mentira, mas tava assim. Os cabides estavam assim, olha. Exatamente assim. Eu pensei que tinha alguém entrado aqui no meu quarto e mexido no guarda-roupa, mas não. E ficou... Por exemplo, você pode perceber, olha. Se eu balanço uma vez... Olha aí, Percy. Imagina o susto que eu tomei quando eu virei pro meu armário e tava assim. Ele já diminui a força. Só que o que eu fiquei impressionado é que ele ficou durante mais ou menos um minuto assim, olha. Um minuto nessa força aqui. Ou seja, se ele ficou um minuto dessa forma, eu imagino a força que deva ter atingido aqui esse prédio, né? Porque se você só uma vez faz com que ele pare rápido, se ele ficou chacoalhando assim durante pelo menos um minuto, realmente esses relatos de pessoas que perceberam mais de um tremor vem acalhar com a força que foi aplicada aqui e vista dessa parte do guarda-roupa. Pois bem, vem pra mim, por favor. Eu vou... Só pra vocês terem uma noção, muitas pessoas relataram três tremores em menos de um minuto aqui em São Paulo. Eu imagino que foi isso mesmo, por quê? Quando vocês viram eu fazendo o teste... Segura a imagem, por favor, aqui atrás. Obrigado. Quando vocês viram eu fazendo o teste do cabide, eu empurrando o cabide, ele vai dar duas balançadas e para. Agora, ele não. Ficou assim o tempo inteiro. Ficou pelo menos um minuto. Dá as imagens, por favor, do povo desesperado na porta de casa, na região dos Jardins, da Bela Vista, Consolação e Paulista. Os bombeiros receberam 30 chamados. Tremor foi sentido no centro, na zona leste e também zona norte. As pessoas saíram às pressas dos edifícios. 2 mil quilômetros de distância fica o local, o epicentro desse tremor para a gente sentir aqui. Que coisa, hein? Quando a gente pensa que no Brasil não chega esse tipo de terremoto, lá na Bolívia, você pode perguntar, mas, Obati, como a gente sentiu tão longe da Bolívia, sendo que a Bolívia não sentiu o terremoto? A Bolívia não sentiu o terremoto tão forte quanto parece ser, de 7 graus na escala Richter, porque foi muito profundo. Foi a 400 quilômetros debaixo da Terra, se eu não me engano. Então, quanto mais profundo, as áreas ao redor sentem mais. Onde está o epicentro, onde está o centro desse tremor, não sente. Você sentiu o terremoto? Não, não. Quanto tempo demorou isso, Obati? O terremoto? Há menos de um minuto, os três. Os três, menos de um minuto. Mas eu comecei com um mal-estar muito grande depois desse um minuto, sabe? Já andou de navio? De barco? Já, já. É aquela sensação que você fica, do barco balançando. Enjoa. E você não sabe direito, né? Poxa, como é que eu estou com enjoo? Como é que eu estou com tontura? Se eu não sair de onde eu estava? Vem pra mim, por favor. Como é que você está com tontura, está com enjoo, se você não saiu de onde estava? Que foi o meu caso, que eu estava na cama, levantei pra me arrumar pra ir na academia. O fato é que as pessoas que têm labirintite e que presenciaram o terremoto, testemunharam o terremoto de hoje, ligam muito esse sintoma pós-terremoto com labirintite. Eu não sei, eu acho que labirintite deve ser bem mais forte. Mas, já peguei terremoto no México, não foi assim. Eu achei o de hoje mais forte. E peguei um terremoto de São Paulo em 2007, que eu era repórter do SBT, estava em casa, tomando sopa. A sopa balançou um pouquinho no prato. Eu morava em Perdizes, na Zona Oeste. Mas, ó, o de hoje eu achei bem maior. Deus que me livre que seja o último. Porque você não sabe. Aí você recebe o telefonema, meu amigo jornalista ligou e falou, ó, você sentiu um tremor aí? Eu falei, não. Aí que me bateu na cabeça. Eu falei, caramba, o cabide batendo. E a cortina da casa que se mexeu depois que eu fui ver também. Não era a minha funcionária que tinha entrado no meu quarto mesmo. Então, aquele tremor foi sentido ali, bem na região.